Música Design revolucionário, tecnologia de última geração, performance superior em terra, água e ar. Tudo isso em uma única aeronave, C-MAX. E com um único objetivo, o prazer maior de voar. O projeto inicial do C-MAX surgiu em 1998. Em 2002, foi entregue a primeira unidade produzida em série. A partir dessa data, o C-MAX passou por várias transformações estruturais. Uma evolução contínua, com base nas respostas de clientes presentes em mais de 17 países. O aumento da procura em mercados altamente evoluídos e competitivos está diretamente relacionado à qualidade de fabricação e aos diferenciais oferecidos pela aeronave. A fabricação do C-MAX emprega um rígido controle de qualidade e utiliza materiais de alta tecnologia, como o Kevlar e a fibra de carbono. O projeto inovador desenvolveu características anfíbias que não comprometem o desempenho no ar. A estrutura monocoque da fuselagem proporciona um voo tranquilo e sem tendências. O Canopy Interisso permite voar integrado à paisagem com visibilidade ampla para aproveitar toda a beleza do voo. O motor Rotax 912S é operado por um conjunto de comandos simples e de fácil acesso, que proporciona mais segurança, agilidade e conforto ao pilotar. A autonomia de 5 horas é um convite para voos em baixa altitude, mais longos e com mais opções de pouso e aterrissagem. O C-MAX não exige grande espaço para pouso e decolagem e pode taxiar facilmente entre diversos ambientes. O design da cabine foi projetado para garantir o máximo de conforto para o piloto e passageiro e conta com espaço para bagagens localizado no centro de gravidade da aeronave. Os itens de série são oferecidos como um conjunto de tecnologia e inovação, harmonizando a aerodinâmica e icrodinâmica, desempenho e design atraente. O visual exterior pode ser personalizado com pintura ou aplicação de vinil adesivo. Com suas características inovadoras, o C-MAX se destaca como uma aeronave revolucionária, altamente única e exclusiva. O C-MAX se destaca como uma aeronave revolucionária, altamente única e exclusiva. C-MAX, o máximo em tecnologia e design, voltados para o prazer de voar.